Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo seja com você. Eu sou Rafael Andrade do canal Bíblia Sagrada e hoje eu quero compartilhar com vocês uma história que li num livro chamado Ilustrações para a Mensagem, que me tocou muito e eu queria compartilhar com vocês. Essa história conta sobre uma criança que morava no interior e essa criança, a certa feita, ela pegou algumas madeiras, alguns materiais e construiu para ela um barquinho. Ela fez um barquinho de brinquedo para ela brincar. Quando ela terminou aquela construção daquele barquinho, ela levou este brinquedo até um lago que tinha ali nos fundos do seu quintal, da sua casa. E ele colocava esse barquinho no começo dessa lagoa, ela tinha um pouquinho de caída ali, tinha um... o alagoa ia levando, né, para desaguar no rio, né, e essa criança colocava esse barquinho lá no começo, né, daquela lagoa, daquele córrego e vinha acompanhando o seu barquinho até o final ali do caminho ali. Só que chegou um dia, certa feita, um dia, quando ele estava brincando, né, veio uma ventania, o tempo fechou, né, para a chuva e aquela água daquela lagoa estava um pouco mais agitada. E ele ali acompanhando, quando chegou um momento, por aquela agitação daquela água, aquele barquinho se desviou, né, e pegou outro rumo que ele não podia mais alcançar. E aquele barquinho foi-se embora. Aquela criança, vendo o seu brinquedo ir embora, ela chorou por vários dias, né, ela ficou triste e, para ela, parece que tinha acabado as suas esperanças, porque ela gostava muito daquele brinquedo, daquele barquinho. E passados alguns dias, né, que ela estava ali triste, sem mais o seu brinquedo, aquela criança foi até a cidade, né, o centro da cidade ali, e quando estava andando pelo centro da cidade, passando por algumas lojas, né, mercados, ela vê uma loja, uma vitrine, e vê o barquinho que ela tinha construído na vitrine daquela loja. Quando ela viu o barquinho, os seus olhos encheram de lágrimas, né, de lágrimas ali, porque ela estava esperançosa novamente por ter visto o seu brinquedo, por ter encontrado de novo o barquinho que ela tinha construído. Ela, então, correu dentro daquela loja, chegou perto do dono daquela loja e disse, Senhor, senhor, esse barquinho que está ali na vitrine, ele é meu, foi eu quem fiz, me devolva o meu barquinho. Aquele senhor, aquele dono daquela loja, olhou para aquela criança e disse, Olha, filho, eu não desacredito que você construiu e fez aquele barquinho, só que aquele, esse barquinho agora, ele é meu, e para que você venha pegar ele de volta, para que você tenha ele de novo, você vai ter que pagar o preço que ele está, que está escrito ali nele, no valor que eu estou vendendo. Aquela criança, então, olhou para aquele moço e disse, Moço, não venda esse barquinho, porque eu vou comprar ele. Ela voltou para casa, né, toda esperançosa, e começou a juntar o seu dinheirinho, todo o dinheiro que seu pai o dava para a merenda da escola, ele guardava, pegou o dinheiro do seu cofre, né, onde ele guardava ali as suas pratinhas, juntou até ter o valor daquele barquinho. Quando ele já tinha aquele dinheiro, ele foi até aquela loja novamente, chegou lá e disse, Moço, eu vim buscar o meu barquinho. E entregou aquele monte de prata, né, ali em cima do balcão. Aquele dono daquela loja contou prata por prata para conferir se o valor estava correto, no valor que ele estava vendendo naquele barco. Quando ele terminou de contar e viu que ele tinha o dinheiro, que estava correto, ele foi buscar aquele barquinho. Quando ele buscou aquele barquinho, entregou nas mãos daquela criança, aquela criança pegou o barquinho, abraçou aquele barquinho bem forte e disse, Barquinho, você é meu por duas vezes, uma porque eu te fiz e a outra porque eu te comprei. Muito importante essa história. Essa história nos compara com o nosso Criador, o nosso Deus, o nosso Jesus Cristo. Você é do Senhor por duas vezes, uma porque ele te fez e a outra porque ele te comprou lá na cruz do Calvário. Ei, guarde esta palavra. O Senhor Jesus, ele te ama e você que talvez não esteja nos caminhos do Senhor, ou está fora, se desviou por algum vendaval, por algum problema, por alguma dificuldade. Se desviou do seu dono, saiu da presença de Deus. Eu quero te falar nesta tarde que você é precioso para o Senhor. E ele todos os dias, ele te abraça e te diz, você é meu, eu te comprei. E ele quer mudar a sua vida. Essa palavra, essa história tocou muito no meu coração e eu queria compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. E guarde esta mensagem. Pois Deus, ele te ama e ele te quer bem. E você é precioso para ele. Muito obrigado. Esteja sempre conosco em nosso canal. Não deixe de assistir os nossos vídeos. Curta aí se você gostou deste vídeo. Compartilhe com seus amigos. Convide eles para também entrar em nosso canal, assistir os vídeos. E se inscreva também se você ainda não é inscrito no nosso canal. Bom, que Deus te abençoe. Até a próxima. Fique com Deus. Fique com Deus.